Perfeição não se mexe. Oi, gato. Acho que aqui vende vinhos raros. Ela tá diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sério, galera. Essa coisa de destruir Nova York já enjuou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que acabou, tá todo mundo bem? Essas câmeras não são baratas. Se ela tá dura, por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue, mas não hoje. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. Pô, cara, seu mexerante, merda! Está em todos os jornais. Outra batalha entre Spider-Man e esses bandidos mascarados ameaçando a vida dos cidadãos. Tenho alguém na linha que mora na região. Está no ar com J. Jonah Jemerson. É, na verdade, tudo aconteceu num estaleiro que tá fechado há anos. Não tinha nenhuma pessoa inocente em perigo. 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 Não tinha文ique. Não tinha nenhuma pessoa inocente em perigo. Algo grande. 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 Algo grande.